Comigo tudo bem Gente, queria bater um papinho Com vocês e tal Esses dias tem sido corrido pra mim As pessoas já devem ter percebido Que a novidade que eu disse que tinha Acho que no penúltimo vídeo que eu postei O meu casamento Nós vamos regularizar A nossa situação Já estamos há 10 anos juntos Mesmo estando há 10 anos Olha que brinca Mesmo estando há 10 anos juntos E eu já fui casada uma vez Com toda cerimônia e tudo mais A ansiedade é do mesmo jeito É como quando eu casei lá Aos 16 anos Eu era muito menina O meu grande sonho era casar assim Adulta Sabendo o que eu quero Mais preparada E esse sonho Está prestes a se concretizar Eu entreguei nas mãos de Deus E ele Quando você pede algo Que está dentro dos critérios dele Dentro do que ele pede pra você Com certeza Ele te abençoa E isso se concretiza E se realiza Ontem foi minha primeira prova Do vestido Hoje já é a segunda prova E última Se alguém tiver curiosidade De ver O vestido O meu snapchat É Lucelena061 Era outro Aí eu não consegui resgatar Eu fiz uma conta nova E eu estou assim Bem feliz Ao mesmo tempo Gente Eu estou em um estado De choque Ontem Parece que eu não consegui Rassocinar Cada uma coisa Sem sentido Mas é bem por aí mesmo Né gente A gente fica mesmo Ansiosa Está próximo Que já vai ser Dia 18 de março E Ontem assim Como meu marido Ele legalmente Ele é solteiro Né Ele nunca se casou Assim Nunca teve a cerimônia Ele já viveu Com outra pessoa Mas nunca ele casou Então ontem Enquanto ele esperava Eu fazer a prova E lógico Que ele não poderia Ver o vestido Ele achou tudo Tão demorado Ele já se sentiu Ansioso Né Nós não teremos Assim Um grande evento Mas É Só o fato De Realizar Essa Cerimônia De colocarmos Tudo no papel Já nos faz Muito feliz E eu não poderia Deixar de compartilhar Isso com vocês Né Tudo eu compartilho Com vocês Quantas vezes Eu já vim aqui Reclamar Chorar Chorar Lamentar Falar tanta Bobagem Né Tanta coisa Enfim Um pouco de tudo De mim Eu falo Com vocês E eu não poderia Deixar de compartilhar De compartilhar Esse momento Tão importante Da minha vida Com vocês Também Né E Aí gente Eu achei meu vestido Lindo É claro Eu experimentei Trocentos vestidos Dentro do meu orçamento Também É lógico Né E aí teve um Que assim É como se eu tivesse Mandado fazer Pra mim Ele é um vestido Alugado Mas É Assim Ele caiu Como uma luva Modelo Eu gostei Gostei de tudo Gente É Não vou dar Muitos detalhes Assim Porque Eu não quero Correr o risco De de repente Ele assistir O vídeo E saber Muitos detalhes Né Mas Vocês correm No snap Que ainda tá lá É Eu coloquei Acho que duas fotos De frente e verso Né E daqui a pouco Eu vou descer Com a minha amiga Porque ele tava De férias E hoje Ele voltou a trabalhar Então eu vou descer Com a minha amiga Já com A sandália Que eles me pediram Pra levar a sandália E fazer A última prova Porque tá muito próximo Então tá tudo Muito corrido Gente Eu não imaginava Assim Mesmo eu não fazendo A festa O casamento É São muitos detalhes Meu Deus Eu não imaginava Que fosse tanta coisa Mas é isso Gente Eu quero compartilhar Minha alegria Minha felicidade Esse momento especial Da minha vida Com vocês Espero que vocês Assim Possam estar felizes Junto comigo Sabe Porque O casamento Ele deveria ser Um momento único Na vida de uma mulher Eu estou vivenciando Esse momento Pela segunda vez E espero que seja A última Né Talvez por Precipitação Minha mesmo Isso poderia ter acontecido Um pouco mais tarde Mas não podemos chorar Sobre o leite Derramado Aquilo que já foi Já foi Passou Acabou Né Se foi erro Se foi acerto Já foi cometido E não tem como voltar atrás Mas a partir de agora Eu só espero Que tudo corra bem Até aqui Nós vivemos muito bem Meu marido Até no primeiro momento Ele teve um certo receio Dizendo assim Ai E se A partir de Colocar tudo no papel Negra Mudar alguma coisa Mas isso depende Também de nós Né Nós podemos prosseguir Com o mesmo jeitinho Do jeito que tem dado certo Então é isso meninas Eu estou morrendo de medo Da minha bateria acabar Como sempre Porque né Eu tenho comentário Em todos os vídeos Né Que eu estou pagando Um mico em cima do outro Então é isso meninas Eu vou tomar um banho Que daqui a pouquinho Eu estou partindo Lá Para fazer minha última prova De vestido É Eu não vou fazer vlog Eu só vou gravar É No dia do casamento Desde a hora que eu chegar No salão de cabeleireiro Onde eu vou me preparar A cerimônia em si E só Né Então é isso Beijos Tenham um excelente dia E tchau Tchau